Divulgar trabalhos científicos, estimular a difusão do conhecimento e discutir o desafio planetário das mudanças climáticas, buscando alternativas para prevenir os riscos de desastres naturais. Essas são apenas algumas das propostas levantadas durante a 8ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia a ser realizada nos dias 17 e 21 de outubro em todo o país. Propostas como a do doutor em engenharia de materiais André, que deseja criar plásticos biodegradáveis à base do amido da manga. Essa pesquisa tem mostrado que essa alternativa é válida e você consegue ter um plástico que tenha as propriedades físicas adequadas para essas aplicações como sacolas de supermercado, para band-aids, filtros de cigarros, você pode fazer também alguns copos descartáveis. E quando você é dispensado ele na natureza, ele tem três propriedades interessantes. A primeira é que ele é fonte de alimento para o micro-organismo, ele tem a presença de água, que ele recebe muita presença de água e a luz. O tema deste ano é mudanças climáticas, desastres naturais e prevenção de risco. O evento ainda deseja contribuir e incentivar os alunos e professores para a realização de pesquisas científicas e tecnológicas. O foco principal desses são os alunos de ensino fundamental e médio. Então, quando eu começo a alertar a comunidade, a sociedade, a partir da sua base, das nossas crianças, nossos filhos, é mostrar para eles que a pequena ação de jogar uma lata na rua ou de não recolher aquela garrafa que está na calçada vai poder atrapalhar a vida dele como um todo. vai poluir o rio, que vai deixar de ter a água tratada, que vai destruir a natureza. O estímulo à ciência de forma descontraída é para atingir o maior número de alunos de diferentes níveis de escolaridade. São os professores do ensino fundamental e médio que são considerados importantes para a divulgação e popularização da ciência. Investir em tecnologia é a garantia de que as coisas vão acontecer de forma ordenada e principalmente quando o foco é meio ambiente, que o Brasil precisa ser mais responsável.